Triste, que ninguém é triste, e no mundo a gente é louco. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Em toda celebração, a gente considera o mais importante e fundamental, além da consagração eucarística, justamente o momento em que nós temos a partilha da palavra ao menino. Isso porque nós entendemos que as pessoas que vão partilhar a palavra, se prepararam plenamente, tiveram o conhecimento pleno da primeira leitura, da segunda leitura, do próprio Evangelho, daquilo que o Salmo está nos transmitindo, e possam trazer para nós uma mensagem. E é isso que é fundamental e importante, que aquele que faz a partilha da palavra, traga uma mensagem, que seja uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. E hoje, o nosso tema, é um tema que nos reflete a paz, ao amor, a concórdia, porque é o nascimento de Jesus. Muitas pessoas hoje, comemoram o Natal de forma comercial, pensando na troca de presente, na ceia, a ceia farta, a ceia engrandecida, com pratos maravilhosos. Mas esquece do principal, o principal que é Jesus. Jesus, aquele que nós estamos comemorando o seu nascimento, nesta data de 25 de presente. Algumas pessoas, poderão dizer para vocês, Ah, mas existe uma dúvida, Jesus não nasceu em 25 de presente. E esta é uma pregação dos Evangelhos. Muitos Evangelhos, de outra doutrinação religiosa, não consideram o Natal como o nascimento de Jesus. Isto foi uma questão muito prática, que foi o fato de que, até 350 anos depois de Cristo, os apóstolos e os seguidores de Cristo, não tinham o suco de celebrar o nascimento de Jesus. Foi a partir do ano 350 depois de Cristo, que um Papa, chamado Júlio I, resolveu estabelecer o dia 25 de dezembro, como uma data comemorativa ao Natal de Jesus. Isto é uma data simbólica, como muitas outras datas simbólicas, existentes no próprio texto bíblico. E as histórias que nós temos na Bíblia, que são sempre eivadas, sempre com símbolos. E isto é fundamental e importante ser observado. Vejam bem, não importa que tenha nascido ou não o discípulo de dezembro, o fato é que Jesus nasceu, se engarrou a sua divindade, através de Deus, Deus se tornou vivo entre nós, através do menino de Jesus. E com isso, está ali aquilo que é primordial no Natal. Para a vida do cristão, o Natal tem dois pontos passos, a luz, a luz e a palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela se transformou em carne, através de Jesus com seus ensinamentos, que nos transmitiu fé, esperança e amor, principalmente. Já a luz, a luz vem justamente da possibilidade de nós, cristãos, nos conscientizarmos da necessidade de nós, sermos iluminados pelo próprio Deus, para que possamos transmitir a palavra de Jesus, os seus ensinamentos para outros povos. E assim, nós teremos condição de cumprirmos a missão maior, evangelizar, propagar os ensinamentos de Jesus, para outros povos, para outras nações. Assim como ele, foi gerado pelo Espírito Santo, como sendo um tórum da igreja católica. E vocês veem e observam, que todas as celebrações, nós ressaltamos, e ressaltamos os códigos da igreja católica, no momento em que nós, rezamos o crente de Deus Pai. Estamos aqui, empatizando, dando o testemunho de que nós acreditamos, acreditamos aqui nos históricos, de que Cristo, Jesus, foi gerado pelo governo do Espírito Santo, e nasceu de Maria, está lá, com o crente de Deus Pai. Esse é o código intestinal da nossa igreja. Assim como nós, nesse momento, sabemos disso, temos plena consciência, de que aquele Deus, que se transformou em divino, se transformou em um ser humano, para nos salvar, nós, temos que ter a consciência de que, nós estamos aqui, para uma missão, que não seja a missão de hoje à noite, o meu bem, e amanhã, estarmos todos felizes, mas a missão, de que nós, pensemos, nos nossos, nos nossos familiares, porque o Natal, é uma grande festa da família, para que nós, nos reconciliemos, como o nosso irmão, com quem não estávamos há muito tempo, para que nós, pensemos um pouco, em qualquer ofensa, que Deus tem, a qualquer um dos nossos parentes, para que nós, tenhamos também, a consciência, de nos reconciliarmos, com o nosso vizinho, e as vezes, nós não falamos, há muito tempo, do nosso vizinho, porque as vezes, nós olhamos, para o outro lado, quando ele passa na rua, e este é o momento, e este é o momento, é o momento do Natal, é o momento, desta reconciliação, de mostrarmos, que nós temos, consciência plena, de que Jesus, veio ao mundo, para nos salvar, para transmitir a paz, para transmitir a fraternidade, e que nós, que estamos cristãos, devemos estar, este mundo, este exemplo, através, do nosso trabalho, do nosso exemplo, prático, de, darmos, as mãos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, porque as vezes, muitas famílias, esquecem, este ponto, primordial, do nascimento, de Jesus, que é justamente, a reconciliação, o amor, a fraternidade, que devem, imperar, as famílias, entre os nossos, colegas, de comunidade, os nossos, colegas de trabalho, e o mundo, se esquece, e nós, temos que ter, essa plena consciência, como disse, no início, espera-se, que cada um, que vem até a frente, nos traga, uma mensagem, a minha mensagem, hoje, é que nós, conscientes, do nascimento, do nosso Jesus, aquele, que deu a vida, por nós, que vem, para nos salvar, e que, tanto Isaías, ressalta, que a luz, na sua primeira, leitura, como o Paulo, depois, enfatiza, na necessidade, de que nós, tenhamos esperança, aquele, que a luz, tenha, tendo, para, nos salvar, e nos ter, a orientação, necessária, para que nós, possamos, outra noite, e amanhã, nos reconciliarmos, com os nossos irmãos, com aqueles, que nós, temos, algumas fugas, algumas diferenças, e isso, tudo, possa ser esquecido, em nome, do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau. 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 Amém.